Olá, gente, eu sou o Gabriel Sater e eu tô aqui pra dizer que eu quero apoiar muito o projeto do Túlio Campos, que é um livro de homenagem aos artistas mineiros. Eu sou plantaneiro, mas fui homenageado, muito feliz, e toda a renda será revertida para o Hospital da Baleia. Correto? Olaborem! Estou com vocês e com o Túlio.